No próximo domingo, dia 28, a partir das 14h, no Parque de Exposições Camaru, acontece o tradicional Leilão Grandes Marcas, com uma seleção especial de animais menor e cruzamento industrial para cria, recria e engorda, engordes acima de 15 cabeças. Leilão Grandes Marcas, domingo 28 de abril, 14h, no Tatersal Convencional do Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia. E também ao vivo pelo YouTube. Realização Sindicato Rural de Uberlândia. Legenda Adriana Zanotto